Música Nelson Maculain, nascido em Santana do Parnaíba em agosto de 1915, filho de Ada Rosela e Anselmo Maculain. Foi vereador na Câmara Municipal de Londrina de 1956 a 1960. E presidente da Associação Rural de Londrina. De 1960 a 1966, foi senador pelo Paraná, período durante o qual criou e foi o primeiro presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca do Senado Federal, assim como o observador parlamentar, representando o Senado Federal na Conferência da Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1960. E observador parlamentar, representando o Senado Federal na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, quando da discussão do Convênio Internacional do Café em 1961 e 1962. Em 1974, foi eleito deputado federal e aposentou-se em 1981, continuando a trabalhar na área do café, sua grande paixão. Este é Nelson Maculain, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, o nosso convidado é o ex-vereador, deputado federal, senador, ao lado do que exerceu várias funções públicas administrativas e candidato a governador no Estado do Paraná, de uma das mais memoráveis campanhas eleitorais que o Paraná já assistiu. Boa noite, senador Nelson Maculain. Boa noite. Eu me sinto muito feliz de estar entre vocês, velhos companheiros de luta, que é sempre bom relembrar, e até com certa emoção, daquela luta que começou em 1960, onde nós nos emanamos, corremos esse Paraná e levando a nossa mensagem. Na condução deste programa, conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Bem, hoje nós temos aqui, como já disse o Ernesto Faria, Nelson Maculain. Nelson Maculain veio para o Paraná e foi para Londrina. Acho que ele deve ser um dos pioneiros em Londrina. Nelson Maculain, quando que você veio para Londrina? Eu cheguei em Londrina praticamente em fevereiro de 1938. 38? Tinha 22 anos de idade. E atraído pelo quê, Nelson Maculain? Eu, na verdade, eu vim atraído para buscar uma oportunidade de trabalho. Eu vim do Rio de Janeiro, depois de uma luta incessante lá, trabalhando muito tempo, em Amazém Gerais de Café, o vírus que me contaminou, né? Amazém Gerais, aprendendo. Mas eu não tinha assim, eu não me deslumbrava um futuro. E quando eu recebi um convite para vir para o Paraná, eu não pensei duas vezes. Me recordo, eu fui procurar os mapas da época, Londrina não existia ainda no mapa do Paraná. Ela tinha sido fundada em 1934, né? Eu cheguei quatro anos depois. Quatro anos. Então, isso me atraiu e bendita hora que eu cheguei no Paraná e realmente eu pude trabalhar, me realizar. E virei gente, virei homem e, como eu sempre digo, eu tenho dois estados. Sou nascido em São Paulo, mas nunca morri em São Paulo. O Espírito Santo me deu instituição primária e secundária. E quem praticamente me deu a oportunidade de realizar o meu trabalho, construir uma família, o estado do Paraná, que eu levo isso até para o túmulo, grato eternamente ao estado do Paraná. Vamos levar para o público, telespectador. Quando chegou em Londrina, indo ao Paraná, veio já para trabalhar com café ou tinha outra atividade econômica? Não, como eu disse, eu vim aqui praticamente para trabalhar em madeira. Que era, madeira na época era exatamente a economia mais importante do norte do Paraná. Antes, quando eu conversava, eu ia dizer que era fácil avaliar essa economia. Chega de limpar a terra, né? Para plantar o café de boi. A economia. E graças a Deus, vocês conhecem muito bem, a terra roxa, ela é abundante em madeiras de primeira linha. Era cedo, peroba, cabriúva, madeiras boas. E a economia paranaense daquela região era madeira. Porque naquela época não havia... a única medida do escoar riqueza do Paraná era a estrada de ferro. Então, você chegava numa estação, um comboio de dez vagões, nove eram de madeira. Então, era fácil imaginar. E as serrarias eram muitas. Só em Londrina, naquela época, tinha mais de umas dez serrarias. E o cidadão mais importante da época, os homens que... os grandes empresários eram serradores. E eu fui trabalhar exatamente com madeira e trabalhei muitos anos em madeira. Depois, uma época depois, passei a trabalhar com automóveis. Fui concessionário da Ford. Mas já estava mexendo com café, já tinha propriedade de café. A gente já fazia as duas coisas, como ninguém no norte do Paraná. Médicos, advogados. Finalmente, todos que lá chegavam eram atraídos, sem dúvida nenhuma, para o plantio do café. Isso aí começou a minha vida, no norte do Paraná. Trabalhei, trabalhei muito tempo com máquinas, secadores de café. Bom, eu sei que eu tinha uma atividade muito intensa. Fui presidente da primeira liga de futebol do norte do Paraná, por dois anos. Presidente da Associação Rural de Londrina, vereador por Londrina. Graças a um convite, foi mais da generosidade de um cidadão extraordinário, que vocês conheceram bem. O senador Sousa Naves. Mas nós já vamos chegar no Sousa Naves, vamos chegar no Senado. Então, daí eu parei. Vamos chegar na eleição de governador. Aliás, o Nelson, eu imaginei que Nelson Maculá, aquela figura que todos nós conhecemos e respeitamos. Pensei que viesse de camisa amarela. E não veio. Mas foi a grande marca do marketing político do Nelson Maculá. Eu até perguntei para o Silvio, assistiu, não, eu vim gravar, tudo bem. De certo modo, usar gravar comigo é um pouco, é uma espécie de castigo, mas vai lá, não tem problema. Mas há um detalhe nisso. O senador Nelson Maculá, indiscutivelmente, é um dos grandes especialistas em café, e trabalhou nisso o tempo todo, a vida inteira, e até hoje trabalha com café. Mas aqui, conosco, na sala exclusiva, analista político, outro especialista em café, que durante muitos anos também trabalhou nessa área, foi funcionário de BC, que é o Silvio Sebastião Anderra. Então vamos conversar de café, que vocês dois entendem mesmo. Nós vamos chegar no café depois, sabe? Que entra agora. Não, é que o Nelson Maculá primeiro foi vereador em Londrina. Foi. Depois, em 58, ele foi candidato a surpresa de senador, do Abidão de Sousa Naves. Por eleição, né? 156 mil votos. É. E olha essa que era a eleição, uma eleição maravilhosa do senador, que o Naves, eram quatro candidatos ao Senado, e o Naves fez a votação dele, sobrou todos os outros, sobrou os três candidatos, e sobrou voto ainda. Uma eleição maravilhosa que ele fez em Naves. E o Naves vem falecer depois, um ano depois, né? 12 de dezembro de 59, ele falece aí quando você assume, então, o Senado, né? Muito bem. Pois é, é isso que nós precisamos falar um pouquinho, porque depois que você for entrar no IBC, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa sua participação no Senado. Muito bem. Como é que foi a sua participação no Senado? Você é um homem que sai do interior de Londrina, vereador em Londrina, e vai assumir a vaga dos seus Naves no Senado. Posso só colocar um, para não perder o gancho da história. Vereador em Londrina, tudo bem. Agora, daí, fazer essa dobradinha, esse casamento com o Sousa Naves, que já era uma figura da República. Sem dúvida. Não é? Era um homem que já estava... Nome nacional. Já era um nome nacional. Para chegar ao Senado, aconteceu por aí. Mas, como aconteceu esse casamento com o Sousa Naves? E daí, entra a pergunta... É, isso é interessante. O Sousa Naves, nós nos tornamos muito amigos, através de um amigo comum, que foi o Ricardo Funave, que vocês conheciam em Londrina. É, é. É, é. Vereador, fundador do Partido Trabalhista de Londrina. É. Um empresário, por sinal, né? E quando eu estava com o presidente da Associação Rural de Londrina, havia... existia no Banco do Brasil, para ser praticamente uma lei, dependia de uma manifestação do Banco do Brasil, para ser implementada. Era uma lei que vinha, de certo modo, amparar os cafeicultores que tinham sido atingidos pela geada de 1945, naquela época. Foi uma geada que acabou com os cafezais. A lei foi votada, mas a implementação, dependendo de uma regulamentação, que, por sinal, o Banco do Brasil queria fazê-la. E ficou muito tempo lá, preso na gaveta, aliás, de um paranaense também, que foi o doutor... ele foi até senador Santos, Arthur Santos. Arthur Santos. Bom, quando eu assumi, quando o Souza Naves assumiu como diretor da carteira agrícola e industrial do Banco do Brasil, ele, pelo funário, pediu que eu... queria conversar a respeito dessa lei comigo. E lá fui eu, com o Ricardo Funário, para o Rio. Mas, fazendo assim, rapidamente, em uma semana, a lei estava regulamentada. E aqueles cafeicultores que lá estavam ansiosos por receber essa ajuda do governo para poder, naturalmente, vencer os dois anos, né? Que é o tempo que levam o cafeijado para se recuperar. E graças à fertilidade das terras do Norte do Paraná, a recuperação é espantosa. É uma coisa fantástica. que, pela primeira vez, segundo os cafeicultores da região, diziam que, pela primeira vez, eles nunca tinham visto, eles, velhos cafeicultores, nunca tinham presenciado na sua vida de cafeicultor, uma brotação tão intensa como vinha, vinha resolver da terra. Que, depois, de certo modo, era uma despesa, a desbrota do café. E, assim, foi o meu primeiro contato com o Souza Naves. E a coisa foi aumentando, etc. Eu era vereador do Souza Naves, muitas vezes ia lá, e vinha confundado, e nós íamos conversar. E, uma vez, eu me lembro que eu disse para ele, porque eu vou dizer, a minha pena de eu estar na UDN, mas eu nunca larguei meus orígenes. Eu sou filho de operário. Eu da ADS, meu pai era imigrante, ele era mecânico. Eu sei o que é um lado operário, é a vida. Então, eu tinha, para a política do Getúlio, uma grande simpatia. Porque, pela primeira vez, se fazia alguma coisa, eu falava... Então, eu já tinha, no meu índio, também, aquelas ideias trabalhistas. Aí, um dia, eu falei, pois é, Souza Naves, por que o partido trabalhista não veio um pouco para a terra, para a agricultura? Ele falou assim, por que você não veio me ajudar? O menino era rápido, era a resposta, né? Formidário. É bom. É que ele ficou, né? Aí, veio, veio. Então, ele, através de um amigo comum nosso, que era prefeito em São Jerônimo, Walter Costa, que era muito amigo nosso, um dia, o Walter Costa, aparece lá em casa, e ele falou, isso aqui é um recado do Naves, ele quer que você seja o seu suplente. Eu falei, olha, eu vou pensar um pouco, bom, mas não deu para pensar muito tempo, não, porque, na semana seguinte, o Souza Naves, no fim de semana, ele cobria o Paraná, ele ia na região agrícola para saber. Ele ia, nas regiões, saber o que o agricultor precisava, o que era necessário. E via os seus próprios olhos, e ele sentia as nossas necessidades. E era um homem que falava em tudo, lá menos sobre política. Jamais ouvia o Souza Naves ter um gesto, assim, de, numa conversa, procurar computar ou qualquer coisa, alguém para o partido. Não falava em política. Evidentemente, como o nome dele cresceu, como se disse há pouco, o Souza Naves fez mais de 75% da votação do Paraná. É, mais de 75%. Ele seria o governador tranquilo de 1990, né, bem, voltando ao assunto. Aí o Souza Naves esteve lá, e eu falei, bom, eu vou dizer para você, Naves, eu sou um homem que só tem uma instrução secundária, eu não tenho uma instrução, e tenho mais dificuldade, aí eu falei, bom, eu vou dizer para você, eu sou até maçom, é capaz de atrapalhar, disse, não, eu quero você como você é. Aí começou a nossa amizade, a nossa luta, que infelizmente, em 59, pelo falecimento do Souza Naves, eu fui candidato ao governo do Paraná para o Partido Trabalhista Brasil. E essa é uma outra história. É, aí vem em 1960 a convenção do PTB para a escolha do candidato a governador, né, e tinha dois candidatos, né, você era naturalmente candidato natural do PTB, né, mas parece que a Mauri também queria... A Mauri era candidato mais de uma bancada, uma parte da bancada estadual, e alguns deputados aqui, era justo, né, era até mais justo, porque... Tinha mais ligações com ele aqui. Era político que eu não tinha nenhuma, né, eu vinha, vinha com o político da UDN. É, é, mas você ganhou a convenção. É, aliás, eu só teve... Aliás, é famosa, sabe, você ganhou a convenção com um muro na mesa. Não me devo bem disso. Isso aconteceu... Para com tudo isso aí, não dá certo essa briga. Me lembro que eu cheguei da Europa, eu estava lá no Instituto Brasil do Café, implantando o treposto de café. E, por coincidência, quando o Naves faleceu, eu estava no Brasil, teve um enterro dele, etc. E, como eu estava ali, eu lembro que eu estava segurando a alça no caixão, e o Zé Silveira me põe na mão e disse para mim, Nelson, você vai ser o nosso candidato ao governo. Eu, Zé Silveira, eu nem estou dizendo, que é isso, vamos devagar. Não, você vai ser, etc. Bom, eu fui para a Itália, entreguei o serviço, então eu voltei. Eu me cansar disso, quando eu chego no Rio de Janeiro, quem me espera? Por Léo de Almeida Neves e o Moacir de Souza. O Moacir de Souza era muito ligado ao presidente Jean Goulart, que queria me conhecer pessoalmente. Olha, Silvio, nós pegamos um avião no mesmo dia, fui só mudar a roupa pela mãe, vim para a Joinville. Isso depois que o Naves morreu ou antes? Depois que o Naves morreu. Aí vim, o Jean queria conversar comigo. Você é o partidor da escolha do candidato do PTB ao governo do Estado. Aí fui, comecei com o presidente Jean Goulart, que não era vice-presidente lá em Joinville, etc. E venho, como disse, venho para ir. Eu sei que começou com essas seis horas da tarde, a reunião acabou às duas horas da manhã. Porque os deputados queriam me conhecer. É, e tudo justo. Mas as perguntas eram tão redundantes, que no fim eu estava meio esgotado, meio cansado. E cada uma das perguntas, um deputado lá, cheio de impacto. Eu falei, olha, você me discute. Essa sua pergunta eu respondi algumas vezes. Não é verdade? Eu vou lhe dizer agora, para todos os deputados ouvirem. Eu eleito governador, se eu seja com um assunto que interessa a região, eu atendo. Mas se for assunto de ordem particular, nem entre lá porque eu não atendo. E sabe de uma coisa, já estou cansado. Aí foi a hora que eu passei a mão no meu paletó e dei um burro na mesa. Eu vou embora, não pedi para ser candidato. Estava uma turma do PTB lá fora, que tinha militância. Aí começou a viva maculã, viva maculã. E aí aconteceu. Aí ganhou a convenção. Aí ganhou a convenção. No muro ou na mesa? Não sei se foi por isso, mas é que eu estava cansado, duas horas da manhã, ia responder perguntas que eu já tinha seguido várias vezes. Enfim, cansa qualquer pessoa. Parece uma cama de tortura, uma em cima da outra. É porque eu me lembro bem quando o Naves morreu, 12 de dezembro de 59, no enterro dele, nós fomos na casa do Carlinho Maianeto, na Roébina Pereira, no apartamento dele. E o Jango estava lá também, para resolver como é que ia ficar o partido, tal. E ali já surgiu o seu nome. Eu estava presente e ali já surgiu o seu nome, para ser o candidato a governador. De alguns. Então, me lembro bem dessa passagem. Na casa do Carlinho Maianeto, que era deputado-geral. Para nos situar, disse o senador Nelson Maculã, que essa eleição se deu em 1960. Não morresse o Sousa Naves, seria... Tranquilo. O Sousa Naves seria... Era uma história todinha política de Paraná, né? Seria... Era o nome conhecido. Moro o Sousa Naves. O PTB escolhe, tem que substituir, tem que ter o candidato, e escolhe o então senador, o apartamento de senador, Nelson Maculã. Certo. Como é que foi a campanha, Nelson Maculã? A campanha, primeiro, o estrategista nosso era o grande major Fernando Flores, né? É. E sabia tudo em política. Ele parece que... Os ensinamentos que ele aprendeu na escola militar, ele aplicava praticamente na atividade política, né? É, uma figura maravilhosa. Me lembro que eu, ele, a primeira, eu fiz uma viagem de reconhecimento por todo o Paraná. E era duro. O interior era a base do Jipe, ou então da Tecotec, porque não tinha grande... Não havia um palmo de terra, de estrada asfaltada. E eu comecei por ele a fazer uma visita, conhecendo meus companheiros no interior. E, para mim, foi muito bom que eu conhecia os companheiros, e na campanha eu já tinha os problemas do Sudoeste, o Sudoeste, você lembra bem, era aquela ação da Cracitra e outras companhias que, a todo custo, queriam tomar a terra dos posteiros. E que, infelizmente, o governo da época punha a polícia militar lá para defender o interesse dessas colonizadoras em detrimento daquele homem que estava na terra. E todos esses problemas eu fui vendo, fui aferindo, e fui... E como eu, de fato, naquela época, a terra, para mim, é muito importante, eu sempre digo que a terra é a coisa mais importante que existe, e a terra, para mim, não pertence a ninguém, se a pena você explora, etc., e passa para os outros. Não é verdade? A terra tem um... Socialmente, ela tem um valor espetacular, fantástico, porque tudo a riqueza de um povo começa com a terra. Então, foi muito bom andei para o Paraná Velho, para o Paraná Novo, olha, andei tudo. Depois veio a campanha dos comícios, porque antigamente, vocês sabem, não tinha televisão, tinha um flashzinho no rádio, olha lá, não tinha ligeiro, aqueles slogans lá, e acabou. O resto, se o INS, era o corpo a corpo mesmo. E eu, graças a Deus, tinha boa saúde, né? É. Há 40 e poucos anos, era forte, enfrentava as maionese, enfrentava tudo, não me acontecia nada, né? Agora, como é que surgiu a camisa amarela? Bom, a camisa... Não tinha televisão para você vender imagens? Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha marqueteiro, que hoje todo mundo tem. Não tinha nada. Como é que o senhor tem razão? Quem inventou esta marca? Que ficou até hoje. Bom, eu vou dizer para mim, o cidadão húngaro, que trabalhava no secador de Moreira, que fazia parte de comércio, até, não me lembro bem o nome dele, o cabra, ele morava, ele ia muitas vezes a Londrina, e ele disse, eu vou fazer toda a campanha do Maculano, deixa que eu faça. Aí começou, por que a camisa amarela? Eu achava que a camisa amarela, por ser a cor amarela assim que, de longe você usa, como você usa, praticamente, nas demarcações de estradas rodadas, a longe você vê a camisa amarela. Então, o cidadão com a camisa amarela, em qualquer ponto, seria visto. Primeiro, a cerveja de Marques, né? Porque esse homem tem meio de Marques. Lá depois, ele, não sei como, mas você soube que depois ele, quando a sua companhia deu-se muito bem, ele começou isso nos primórdios da comunicação no Brasil. Já ficou muito rico, até voltou, não sei se voltou para o Guia, voltou para os Estados Unidos, para morar lá. Então, outra coisa. Agora, aquela fotografia que eu estou com a cara meio enfesada, porque eu, daquela fotografia do Santos, com a cara barbude, meio enfesada, né? Porque ele achava que a minha cara, que eu tinha uma fisionomia assim, de São Paulo, muito doce, muito fácil. E eu me lembro que eu fui em São Paulo, e eles falavam qualquer coisa, eu fiquei meio irritado, deu uma... a reagir, assim, e eles, na hora, aproveitaram. E eu saí com aquela cara, não sei se você lembra mesmo, né? O carão meio feio, pesado, né? Então, foi assim. Então, pintou todos os nossos jipes de amarelo. Agora, nós fizemos igual o Mussolini, né? Um jipe era 102, outro era 212, outro era 300 e pouco. Na verdade, nós tínhamos 10 jipes, só falando do Paraná. O jipe 202 do Maculay, ele está forte, né? Você vê aquele homem, naquela época, tinha alguém que já conhecesse disso. Você discutiu com o Ney, né? O Ney Braga, e o Prínio Costa, né? O Prínio do PSD, né? E... Ney é do PDC, e uma parte da UDN. Uma parte da UDN do Norte, quase toda, e o PTB. Ficou com você. É, Milton Menezes, e uma porção deles ficaram comigo. O Ney fez 35%, você fez 30% da... Não, a diferença, parece que foi 4 mil votos, assim, me disse. A diferença final da eleição? Da eleição. Foi ali, foi um paro duro. E o Prínio também chegou junto, chegamos todos três juntos. E eu vou dizer para você, eu, na verdade, se eu... É campanha danada. Se eu... É campanha do Jânio, o problema do Jânio, se eu... É, mas eu me recusei a fazer três comícios com o Jânio Costa, você sabe bem disso. Aliás, ali que foi o grande prejuízo eleitoral, né? Não, pode ter sido, mas eu... Você não pode ir com alguém que você não confia na pessoa. É bom esclarecer um pouquinho isso, porque o candidato do Presidente da República era o lote, né? Do PTB e do PSDB. Do PTB e do PSDB. E do Jânio Quadros, que era a figura que foi eleito com o Presidente da República. Ah, que foi uma votação. E... Uma votação impressionante. Inclusive, tinha sido a votação do Paraná, em 58. Eleito pelo PTB, levado para os seus análogos, e puxou a nossa legenda. E nunca assumiu, nunca, nunca... Ele nem assumiu a cadeia de deputados. Eu acho que foi o maior erro que o Presidente Jânio Quadros cometeu, foi ele ter assumido, porque ele ia conhecer melhor o país. Jânio Quadros, no fundo, eram provincianos, alguns de São Paulo. Essa é a verdade. E o Paraná votou integralmente nele. E você, então, dentro da sua coerência, você foi com o Lott. É, e também sabe... Ele não apoiou o Jânio Quadros. Em cima, uma coisa que o Jânio Quadros é falecido, até depois eu sempre fomos amigos, mas há uma coisa, por que eu não aceitei? Porque, primeiro, ele teve um procedimento muito... Assim, não tão sincero com a gente no episódio da marcha da produção. Deixa eu parar. Mas depois, quando eu estava na Itália, e passava por Roma, eu estava, achei que fez um escritório de IBC, que você sabe, implementando entreposto de café, ele estava lá, e eu fui visitar. Ele veio, ele vinha do Egito, ele vinha com toda a figura do Nássio na cabeça. Nássio era um ganho fascista. Todo mundo sabe, é um fascista. Tanto que, assim que o presidente não conhecia a eleição, ele disse que estava com o Slack igualzinho. É verdade? É, é verdade. Ele trouxe tudo do Nássio, do Egito. Porque o Brasil tinha que ser uma terceira força, essa coisa. Eu não gostei muito daquela conversa. Essa verdade é essa. E quando eu estava até, a galera me arranhando, desceu lá, o Miguel Bufara, a Maurício Silva, Silvino Lopes, em Teacuté, eles disseram, nós viemos aqui porque, eu acho que isso foi bom. Então, é muito simples. Eu não apoio. Questões partidárias. Mas, não sei se o senhor nada apoiaria. Talvez apoiasse. Mas, eu não apoio. O PTB não teve o candidato, que é o General Lotto, um sério íntegro. Então, se você até avaliar, é muito fácil. Estamos começando uma campanha agora. Eu desisto, vocês entram a Maurício e apoiam, e apoiam o presidente, e apoiam o governador, o General Quadro. E não me arrependi, Silvio, francamente. Lógico. Porque eu sou daqueles que, quando eu luto por uma coisa, eu não mudo a minha luta, eu continuo até hoje, eu sou o maculã que fui, não mudo os meus princípios, sou homem de princípio. O povo queria votar mesmo no Jânio, eu não queria dar pelo lote, de forma nenhuma, então, era difícil. E ele ajudou, porque chegou aqui, ele não queria, eu sei que ele queria fazer esse comício com a gente. E acabou, acabou, quem sabe, até decidindo a eleição. Decidiu a eleição, no momento em que, não tem dúvida, que o Jânio Quadros e o Neibraga fizeram a dobradinha, aquele caudal, entendeu, de votos populares. O Jânio Neibraga e o Jânio... Carregar o Marechal López era difícil. Acabou de carregar o Neibraga. Era homem sério, não correto, mas é da história, né? Carregar o Marechal López era difícil, mas era homem sério, é homem sério, não tinha dúvida. Senador Nelson Mandurá. Mas, por verdade, não era bom candidato. Nós vamos fazer uma pausa. Pois é. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do senador Nelson Mandurá. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do senador Nelson Maculá. Pô, nós estávamos falando sobre o Senado agora. Terminou o governo, a eleição para governador em 60, aí você já está no Senado, né? E tem um trabalho imenso no Senado. Bom, eu tentei dentro das minhas limitações fazer alguma coisa. Para mostrar a vocês que eu trouxe aqui para eu deixar com vocês, essa é toda a minha atividade no Senado, né? Aham, aham. Alguma coisa, né? Muita coisa. Pode ler que você não encontra aqui nenhum projeto, nenhuma mensagem de congratulações, nem de pítulos para fulano, nada disso. É tudo substancialmente a agricultura. A fé é terra, o estatuto trabalhador rural que eu fui autor do seu substitutivo, é tudo isso. E era o seu seguinte, então, aqui uma das coisas que eu fiz e com muito cuidado foi ver isso aqui. Precisava aprender. Fui ler. Pois é. Aqui o preço mínimo que está do estatuto da terra foi emenda que eu apresentei. E disse que foi o primeiro projeto. O preço mínimo é o preço real de custo com 30% na fonte de produção. Porque o país que não subsidia a sua agricultura está fadado o que está acontecendo agora. Que nós somos batidos por todos. Para você ter uma ideia, você deve saber muito bem, o Brasil e o Paraná. O Paraná é o maior produtor de algodão do Brasil. O Brasil é um grande exportador de algodão, hoje importa algodão e a miséria está espalhada na em volta de Câmara e Morão porque o algodão que vem todo subsidiado da Ásia é o nosso ilustre presidente da República na sua política neoliberalista, deixa entrar aqui em detrimento do nosso cotínio em cotor. Então, vocês pararam a miséria no Brasil e compram o algodão subsidiado nos países asiáticos. Essa é a verdade. li essa semana, esses dias, já que você levanta esse assunto mais importante, até já passou gente aqui fazendo essa mesma crítica. É verdade. Nós estamos acabando diminuindo e criando problema com a cultura do algodão e isso significa uma mão de obra ansiosa terrível. além das perdas econômicas que isso ocorreta. Mas agora, ali, outro dia, que o fato está se dando também com o trigo. Mas isso também, eu também, aliás, nesse meu trabalho tem muita coisa a respeito de trigo. Infindia os trinticultores do oeste e do oeste do Paraná. É onde se planta mais trigo. Desde aquela época o trigo sempre foi de certo modo também comprar esse trigo de países subsidiários a ponto de uma certa ocasião para a gente importar trigo americano para pagar em 40 anos. Não sei se vocês lembram disso. Não é isso? Em detrimento do trigo brasileiro. Porque se produz trigo no Brasil, principalmente no Paraná. Agora mesmo está uma boa produção de trigo, abre as portas e deixa entrar o trigo argentino subsidiado, etc. Em detrimento do nosso tricultor. Eu não sou nenhum jacobino, mas eu acho que você tem que defender a riqueza do seu país. É muito importante você defender a agricultura. Porque, olha, Silvio, eu andei um pouco pelo mundo. Certa vez eu fiquei nos Estados Unidos vinte e tantos dias. Eu não fiquei andando em Nova Iorque nem em Oaxi. Eu fui para a zona de produção. Eu, com o peito da Comissão de Agricultura, precisava entender um pouco como é. Lá nos Estados Unidos o tricultor, o cafeicultor, o cafeicultor, eles não têm. Vamos dizer, o agricultor americano é subsidiado. A PL 480, que ele tem famosa, compra tudo isso, dá um preço para o agricultor superior à paridade internacional. É claro que é dentro de um sistema em que não há emissão, isso está tudo dentro do seu orçamento, tanto para isso. O que acontece? Quando eles têm uma produção de certo modo superior a cinco anos de consumo armazenada, eles aí vendem por qualquer preço, senhor. Por qualquer preço que eles venderam, como vendiam naquela ocasião para pagar em 40 anos, é tudo lucro. Como recentemente, quando o Brasil importou aquela carne na França, foi uma grande alívio para o mercado como um europeu, que sabe muito bem quanto custa gerar frio para manter centenas, milhares de toneladas de carne estocada. Quando o Brasil comprou para aquele preço inferior, é claro, é tudo já subsidiado, tudo isso é lucro. Agora, em detrimento de quem? Nosso pecuarista, do nosso lavador, isso é o que eu acho errado. É por isso que o meu primeiro projeto que eu vi foi exatamente criando o preço mínimo da produção aqui. Só consegui discussando o estatuto da terra através de uma emenda. Conta da sua biografia, senador Nelson Magulá, a criação, ainda não existia antes de você chegar ao Senado, a criação da comissão de agricultura, agricultura, pecuária. E pesca. Eu cheguei, quando eu cheguei, o problema me interessa. E aí, a influência também do Maurício de Sousa, que falou uma coisa para mim, o senador, você vai para lá, a expressão dele, você tem que ser dono de uma bola, não pode deixar para os outros, é agricultura. Ninguém sabe nada, ele é de jeito legal, ninguém sabe nada, aquele jeito dele. E aquele, de certo modo, eu fui lá e fui verificar, realmente, os assuntos da agricultura, na comissão de economia, ninguém discutia nada sobre a agricultura. Aí eu peguei, a comissão de agricultura e pecuária. E o senador, Atílio Vivaco, o relator, botou, falou comigo, mas vou colocar em pesca, melhor ainda. Aí, completou. E passou por, e eu fui o seu primeiro presidente, foi exatamente por isso. É por isso que eu fui o relator de estatuto do trabalhador rural. E quando foi criada a comissão especial no Senado, que o projeto, a autoria do nosso, antigo deputado do PTB, Fernando Ferrari, que vocês conheceram, ficou parado lá, praticamente, há alguns anos, na Câmara de Deputados. Ainda no Rio de Janeiro. É, fomos para Brasília. Vocês lembram daquela agitação da tal, como eles chamavam, as igas camponesas? É. o Julião, que estava, pior do que o movimento sem terra, em relação a agitação camponesa, pacífico, lá se invadiu mesmo. E aquela tumultuava tudo, então, exumaram praticamente o projeto do Ferraz, estava lá dormindo, já eles jogaram para o Senado e chega aquilo e os líderes resolveram que é uma comissão especial para agilizar. Você conhece bem, a comissão especial é mais ágil, não passa por... Especificamente para aquele assunto. e coube a mim ser o relator porque eu era da comissão de agricultura. E, na verdade, você tinha três concentrações de trabalho rural, café, cana-de-açúcar e cacau. Café, tem uma cadeirinha de mil, parece que é mil novecentos e dois. Se vocês lerem hoje, é um contrato perfeito e acabado, só muda os valores. Porque você tinha uma relação com o seu colônio que tinha cuidado do seu pé de café. Eu, por exemplo, lá tinha, mais ou menos, eu e meus irmãos tinha mais ou menos uns duzentos de um pé de café. Nós não íamos cuidar dos pisos e não tinha como. Mas, então, fazia o contrato e respeitava e se respeitava. No cacau e na cana-de-açúcar era aquela novela da Renascer. É que eu via há trinta anos atrás que eu via isso. A cana-de-açúcar é tão pior ainda. A cana-de-açúcar era um tratamento desumano, né? Ninguém, eles não tinham letra lá. Então, quando se fez o Estatuto de Trabalho Rural e foi aprovado por unanimidade no Senado, se criou o verdadeiro Estatuto para o Trabalhador Rural, porque ele foi melhor as condições do que o Trabalhador Urbano. Então, aquele êxodo que vinha para o Sul, ficou praticamente, segue novo, porque já tinha uma condição melhor para o São Paulo procurar coisa nenhuma. Mas, desgraçadamente, depois de 64, não sei porque acabaram, como se diz, desapareceram tudo e o êxodo continuou. Provocar um pouco, o senador Nelson Maculay, segundo a análise que faz, a agricultura no Brasil vai mal. Eu acho que vai pior do que estava, porque antigamente, você tinha, por exemplo, pegamos o nosso Estado, você tem o Norte do Paraná, que era arroz, que era fertilíssimo, não precisava de nada, né? Nada. E depois, quando começou o problema das erosões, que os rios começaram a mudar de cor, o nosso Rio Norte do Paraná de Janeiro a dezembro é vermelho. O Rio não nasce vermelho. Pois bem, agricultura mal. Sistema fundiário? Ah, esse então é desumano. Aí, o movimento sem terra... Está tudo certo mesmo. A reforma agrária anda, mas não anda... Eu acho, sabe, a terra não é de ninguém. A terra, você usufrui da terra, depois você passa para outro e é verdade. Quando eu estive na Itália, eu fui no Vale do Pó. Todo mundo sabe que o Vale do Pó existe antes de Cristo. Até hoje, se planta no Vale do Pó. Você sai de Milão, de Brescia, até Veneza, são 400 quilômetros. Não tem um projeto imobiliário. Toda aquela terra do Vale do Pó é para ser plantada. Do lado do Catapultorim, toda aquela terra é para plantar. Ninguém... Aquilo é terra para plantar. Toda pequena propriedade. Tudo bem ou bem organizado. Traz consórcios agrários. Quer dizer, então são pequenos produtores que o equipamento serve para todos. Plantas, recortes, tudo bem. Então, meu Deus, é só transplantar essa ideia para o Brasil porque não se pode fazer isso. nosso maculado. A provocação é a seguinte. A história do campo, praticamente todo mundo sabe que as coisas não vão bem. Mas vamos deixar o campo e vão para uma outra área. E a sua opinião é valiosa. Pela vivência, pela experiência, não é? E o subsolo. E a Vale do Rio de Janeiro. Eu acho isso uma... Outra... Eu, até como dizia, eu cheguei um pouco atrasado. O senhor teria ido nesse movimento que se realizou hoje às 11 horas na Assembleia. Eu sou contra a privatização da Vale do Rio Doce, da Petrobras. Isso foi criado com o nosso sacrifício. Você sabe bem disso. A Petrobras como foi criada. O tanto que você pagava no seu cargo quando foi fundada para você poder ir para cá e no Banco do Brasil pagar para a Petrobras por receber em ações. A Vale do Rio Doce, não sei se você sabe, o traçado ferroviário foi feito pelo general Iberê de Matos como major do exército. Porque a gente sabe. Pois que ele é especialista em estado de terra. Não sei se você sabe disso. Era um dos grandes especialistas. Era o general do povo. Mas não sabia que quem fez o projeto do traçado da ferroviário foi Iberê de Matos. Você vê que... Tudo feito a nossa custa. Agora ela se desenvolve. Uma companhia bem organizada. Isso. E você vê. Agora vai lá aquele mundo que está lá naquela região do norte como é que eu não... Lá em... Ô meu Deus. Nós tínhamos lá no norte que está a Vale do Rio Doce. Até expandiu por toda aquela região. Não, mas como é a região? Tem o nome. Carajás. Carajás. Olha, quanto é que vale aqui? Ninguém sabe quanto é que é subsolo. É imensurável a riqueza. Então vão avaliar aí, vem umas... Vem aí, convém aos tais umas auditorias internacionais. Tudo isso é camuflado. Tudo ligado aos grandes interesses, mas Deus do céu. Então nós vamos entregar isso para quê? Entregar de graça? Com a meia dúzia? Isso tem que ser nosso. Nós temos que... Eu acho que todo brasileiro tem a obrigação de ir até para a rua para não deixar privatizar. Porque eles vão vender o país, vão vender o Amazonas, vão vender tudo e não vão pagar nunca a dívida do país. Porque esse sistema de globalização, me desculpe, vai transformar o quê? Vai transformar os países como o nosso. Não tem condições de lutar em méritos fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. Esse é o conceito que eu faço. Desculpe, senador, valeu a provocação. Senador Nelson Maculano. Se indignou. E que bom, muitas pessoas têm indignação cívica e moral. Mas você era senador e o presidente da República, João Goulart, me convidou para ser presidente do IBCE. Quando foi esse convite? Como é que foi? Foi em 1962, em julho. Um dia, o Raul Riffin me fala assim, o telefone da Cedinho. Ô Maculano, você pode passar aqui pela Alvorada, o presidente ia falar muito com você. Tudo bem, você não sabe o que é. É uma coisa de café. Mas nunca me passava pela cabeça que, por exemplo, quando dá para ser presidente do IBCE, pelo pela Constituição, eu estava impedido. aí foi lá, ele pediu, eu venho aqui, eu não posso ser, porque eu para ser ele teve que renunciar ao mandato. Já não tenho suplente, não vou renunciar. Mas eu preciso de você, eu preciso de você, tudo bem, tudo bem. Então o senhor foi o seguinte, o senhor me nomeia, eu vou pedir licença para o Senado, se ele der o assunto, se não der o assunto. Certo. E foi assim. Eu pedi licença, ele pediu licença, eu lhe presentei, pedi licença para o Senado, para a Comissão de Justiça, Constituição, etc. Eram oito senadores, dois do PTB. Perdi por oito a zero. Os dois do PTB, Arthur Virgílio, e o nosso amigo, o nome dele, das Alagoas, o Pérez Góes Monteiro. E chegou para mim a frase dele até hoje, nunca esqueci, ele falou, Maculã, esgravatei todos os escaninhos do meu saber jurídico. do jeito que ele falou. Não encontrei uma brecha que quisesse votar a seu favor. Então já foi derrotado o plenário e ganhei. Mas não ganhei com os votos do PTB, que já tinha pedido dois com mais quatro, não é errado. Foi, mas ganhei. E teve lá. E ficou quanto tempo no IBC? Teve lá, a oposição que foi, do Afonso Sarim, dos constitucionais, eles estavam certos, não é? Mas antes de assumir, eu fui a mim, para me consultar com o quê? Os professores de direito constitucionais, que era o professor Elson, mas o Afonso Sarim. Ele disse, não, você agora pode assumir, porque só quem pode caçar tem um mandato no Senado. Se não tem outro, eu não pode caçar. Eu fiquei nove meses, senhor. Nove meses? Mas você fez muita coisa no IBC? Bom, senhor, o que eu fiz? Eu peguei, naquela época, na verdade, a situação do café, no Porto, tinha uns problemas de política, de preço, etc. Eu consegui, depois de uma luta grande, vendi a minha ideia e aceita, porque infelizmente o Banco do Brasil tinha um cidadão chamado Medina, o presidente do Banco de conhecer a café, viu que eu tenho a São Paulo, que também tinha na sua morte o embaixador Dias Carneiro, que me ajudava, porque o Niso, o Carvalho Pinto, era muito tímido, né? Mas eles confiaram e me apoiaram. E eu consegui, nas coisas que me exportaram, todo o café, não compramos um saco, porque eu acreditava, naquela época, se tem uma garantia maior, o café começou a sair. Aí vieram os deadas, de 63, e um fogo no Paraná. mas com aquela política, nós exportamos em outubro de 63, perto de 3 milhões, 3 milhões e 200 mil sacos, por aí. O porto de Paranaguá bateu o seu recorde, graças a Deus, naquela época. Só para regir, na época em que presidiu o IBC, na pauta de exportações brasileiras, o café dominava. Ah, dominava. Era o produto mais importante, né? E no Paraná também. E no Paraná, graças a Deus também. Se o café armazenado, nós tínhamos aí, mas que nem... Então, quando chegou, nós fizemos, nessa exportação de outubro, nós exportamos muito café. E eu tinha um homem, que era meu assessor, Adolfo Beck, que você conheceu, uma pessoa extraordinária. O Gustavo faleceu, há uns 15 dias atrás. Ele sabia tudo sobre café. Era uma verdadeira enciclopédia. Ele vinha no tempo do D.N.C., funcionário do Banco do Brasil, foi diretor de comunicação do Renato Costa Ríngua, depois presidente do IBC. Foi presidente do IBC. Eu fui buscá-lo. E tinha outro chamado Agnaldo, Guilherme Agnaldo Amaral, que conhecia tudo sobre porto, tudo sobre bebida e café. Então, esses dois homens eram a minha... Deus meu, porque você não pode dirigir uma casa da queda, se você tiver duas ou três pessoas... Seu chefe de gabinete era o Major Flores. É, o Major Flores fazia parte, vamos dizer, política e diplomática. Ele não queria dedicar a ele, nem queria saber. O apoio logístico. É, ele dava... Então, ele é que... Ele vinha ali, ele sabe, tinha uma boa educação, um filho... Então, vinha ali, ele vinha deputado, vinha assinando, porque tinha loja, você vê, eles vêm, seus colegas vão te procurar. É isso, tem que ter alguém que saiba atendê-los, no nível deles. E aí, quando chegou em novembro, o IBC falou assim, se continuar assim, o senador, essa pilha vai cair, se eu me engano, eu falei, pilha, eu não entendi logo assim. Acontece, tem tanto café lá fora, e histórico continuava fomentando esse portão, então, daqui a pouco, eles ficam em certa posição lá, e você sai com esse seguro, e nós fizemos as cortes de exportação, prevista a lei 1779. Aí, o café começou a subir, quando chegou em janeiro, nós fizemos para o resto do... Quer dizer, nós fizemos porque a junta administrativa, é que, na verdade, eu só propunho. É. Porque a lei 1779, do IBC, era a lei mais democrática que existia. A diretoria, como você sabe, Silvio, era só executar aquilo, e a junta aprovava, era conselho. Chamava-se junta administrativa. Está certo que tinha o poder de veto do presidente. É, e a junta administrativa era eleita pelos cafeicultores. Parte dos cafeicultores, dos outros representantes. Só que a maioria era de cafeicultores. Então, você tinha as prerrogativas, que era o regulamento de embarque, o esquema cafeeiro, que é financiamento e como se exportar o café. É. É verdade essa. Então, havia ali, e do Paraná, nós tínhamos naquela época, nossa representação ainda era pequena, eram os quatro, para lutar contra oito de São Paulo. É. Mas nós, infelizmente, dava um duro, trabalhava. O meu, o meu, o meu supleto era o Renato Cilidonho, né? Nós íamos no café, e a verdade, a gente, ninguém podia com a gente, a gente trabalhava ali, dava duro. É. E quando o IBC, então, fiz a proposta, acabava aprovando, a verdade, assim, no dia da Revolução, o café valia 53 centavos. E tinha um grande estoque. Tinha um grande estoque, e eu tinha, tinha perto de 60 milhões de sacas, ninguém sabe para onde foi. Só aqui no Planalto, em Curitiba, tinha 11 milhões de sacas. Só 60 milhões no Brasil. Agora você veja, outra coisa também. E eu entreguei para eles, tudo direitinho, projeto todo, entreguei até o assessor, o Boric, se eu precisar, o Alexandre Beltrão. Ele foi me procurar e entreguei tudo para ele. Porque eu, eu tinha aquilo, não ia levar para cá, eu entreguei para ele. E ele, não sei o que levar, não sei o que mudar, acabaram com as cotas de exportação. Aí começou a cair, e ciclicamente, o Brasil tem um café, sobe, desce, sobe e desce, com isso aí. Aí vem o doutor, o famoso, presidente da República, Fernando Collor, investigado, e acaba com o IBC. É. Mas não é acabar, é acertar, é reverter os policiais, da junta, tudo bem. Não é verdade? E assim foi, doutor. Estamos falando de IBC. Nós gravamos, com um convidado nosso, uma pergunta dirigida ao senador Nelson Maculain. Então nós vamos chamar agora o jornalista, que trata da questão do IBC, IBC vinculada com o Andrinho, atitudes da época. Vamos chamar o jornalista Naim Libus. Senhor Nelson Maculain, quando o senador da República, nos anos 60, o senhor foi então convidado pelo presidente João Goulart para assumir a presidência do IBC. O senhor, naquela época, enfrentou uma das piores crises da cafeicultura brasileira. Com o seu trabalho, o senhor conseguiu melhores preços no mercado interno e cotação internacional. E naquela época também, o senhor deu como incentivo um preço simbólico de um cruzeiro à saca de café para a companhia Cacique de Café Solúvio. E na sequência, em 1966, o então governador Paulo Pimentel conseguiu o primeiro financiamento para a indústria do café solúvio no Paraná. Eu pergunto ao senhor, esse incentivo que o senhor deu à companhia Cacique de Café Solúvio também foi extensivo às outras indústrias de café solúvio que então estavam sendo instaladas no Brasil? Bom, para responder isso é muito fácil. Acontece o seguinte, quando eu assumi o BC, já existia três companheiros que tinham-se três empresas que se candidataram. Porque esse projeto não é mesmo. Esse projeto foi feito pelo Renato Costa Lima e praticamente a organização foi feita por Linneu Sousa Dias. Agora, nós foi ao contrário, nós demos a garantia. O café para um cruzeiro, eu não sei quem deu, mas eu demos as garantias e fazia parte do edital. Então foi exatamente isso com a Sousa e com todas as companheiras que naquela época eram iguais para todos. A Cacique, uma em São Paulo que depois se organizou também e uma em Minas Gerais que nunca se organizou. Porque só tinha três companhias, três empresas que se candidataram a esse edital do Instituto Banheiro do Café. Mas já foi no tempo do Renato Costa Lima. Quando eu cheguei já existiu. A Cacique, uma outra de São Paulo que não me lembrei o nome e uma em Minas Gerais que nunca se organizou. Agora, cabia ao IBC dar aquela assistência técnica e o financiamento que realmente foi dado no meu tempo. Nós demos em um óleo de café o valor para a importação da Niro Atomais e da Marquesa do equipamento da café solújo. Agora, eu quando saí do IBC ainda estava construindo a café solújo. Agora, se alguém der o café a um cruzeiro eu não sei, não pode dizer nada. Senador Nelson Maculano. Bom, senador, depois candidato a senador em 66 e para da política e em 74 volta a política e ser candidato a deputado federal. Em 74. Bom, mas nesse período também, você acabou, no começo você disse que você só tinha o curso secundário. O almoço advogado depois? Eu acabei de formar como deputado em 76. Em 76 quando você era deputado. Fez a faculdade no Rio de Janeiro. No Estácio de Sá. Tudo aconteceu o seguinte, eu sempre me dediquei, eu ainda gosto da economia, o povo conhecia um pouco de matemática nos meus tempos de ginásiano. Estava fazendo um cursinho lá no Estácio de Sá para fazer economia. E fiquei muito amigo do Salomão Pires que era um funcionário do Ministério da Fazenda, pouco menos velho, pouco mais moço do que eu, e nós íamos lá e ele dizia, ah, Nelson, sai daí, vai para o Vão fazer direito. Falei na casa de advogado, essa advogada já seria discutir no seu originário que era fácil, só ia fazer a prova no fim do ano, não tinha nem frequência. Mas ele tanto insistiu aqui e ficou partelando-se. Então eu tive lá um vestibular simulado, eu passei lá de Iva, Direito e Língua Francesa, eu ia fazer Economia. Eu falei, ah, eu vou entrar aqui, vou ver que custo vai dar. Então as 80 perguntas que fizeram, eu devo ter matado umas 75, pergunta mais, porque quem trabalhou no comércio, conhece um povo da legislação trabalhista, um povo de tudo, você não é mestre de nada, mas é artífice de tudo, sai um pouquinho daquela coisa. E você sabe que eu acabei gostando do custo de Direito? E o Sérgio Bosch dizia para mim, sabe de uma coisa, você sedimentou todos os seus conhecimentos, você fez bem. E é verdade, porque muita coisa que eu fazia de orelha, agora eu já faço com música, direitinho, de conta com a lei, e melhorou muito também a minha presença no Congresso. que bom. Que bom. Senador Nelson Magulá, o nosso tempo está se esgotando, estamos chegando ao final, mas antes eu vou lhe devolver a palavra para ouvir as suas considerações derradeiras no nosso programa. Bem, eu acho que tudo que se faz no sentido de esclarecer, de informar melhor o nosso povo é muito importante. Quero acertar a vocês nessa sala exclusiva da empresa, que é muito importante que as pessoas ouçam, cada um tem a sua história para contar, não é verdade? e você sabe que quando você atinge uma certa idade, tudo vai amolecendo, você fica mais tranquilo, você fica com mais, raramente você levanta a voz para falar muito forte, a não ser quando falam em privatizar a vibe do doce, aí eu não posso ficar muito quieto, mas eu quero felicitar vocês para ser excelentes pela ideia que vocês tiveram e trazer, inclusive, o nosso povo do Paraná, o nosso povo do Brasil, dentro das nossas considerações modestas, eu acredito que isso é muito importante e tudo, é um trabalho muito importante e toda imprensa, televisão, rádio, pop imprensa é escrita e acontecer no nosso país. Informar o nosso povo é muito importante. Obrigado. Eu quero parabenizar vocês dois, meus amigos, eu sou mesmo, os perigos também, mas essa é a verdade. É um privilégio para nós, não é? É verdade mesmo. Senador Nelson Magulé, muito obrigado pela sua presença. Que, aliás, acresce o nosso agradecimento pelo fato de que Nelson Magulé, hoje reside no Rio de Janeiro, tem lá as suas atividades profissionais, deixou tudo isso para atender ao convite de sala exclusiva e está aqui com nós. Eu não me furto, sabe, eu não venho aqui para fazer nada de novidade, nem contar com toda a sociedade que se passa. só. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, senador Nelson. Muito gratificante a sua participação, a sua presença em nosso programa. E a você, telespectador, que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de sala exclusiva.